Eu queria que você salvesse Eu queria que você sentisse O que eu sinto agora sem você aqui Meu desejo é ter você do meu lado Sorrindo o sol pra mim Quantas noites me deitei com você Em meu pensamento Quantas vezes acordei sem te ver Sozinho nesse quarto ouvindo o vento Vem dizendo no meio da noite Que você não demora, que esse corpo é meu Mas a solidão ainda me devora A falta dos beijos seu E se dá um jeito de voltar pra mim Do jeito que estou, vou acabar no fim Vou acabar morrendo de solidão Saudade invade dentro do meu peito As lembranças ainda ferem, não tem jeito Vou tirar você do meu coração Dentro desse quarto tudo é solidão Quantas noites me deitei com você Em meu pensamento Quantas vezes acordei sem te ver Sozinho nesse quarto Sozinho nesse quarto ouvindo o vento Vem dizendo no meio da noite Que você não demora, que esse corpo é meu Mas a solidão ainda me devora A falta dos beijos seu Vem se dá um jeito de voltar pra mim Do jeito que estou, vou acabar no fim Vou acabar morrendo de solidão Saudade invade dentro do meu peito As lembranças ainda ferem, não tem jeito Vou tirar você do meu coração Dentro desse quarto tudo é solidão Vem se dá um jeito de voltar pra mim Vem se dá um jeito de voltar pra mim Do jeito que estou, vou acabar no fim Vou acabar morrendo de solidão Saudade invade dentro do meu peito As lembranças ainda ferem, não tem jeito Vou tirar você do meu coração Dentro desse quarto tudo é solidão Néptil, brito, 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 rei do romantismo Esta noite eu não dormi Só pensando em você Descobri em teu abraço O pedaço do infinito Entre beijos, abraços e gritos Põe estrela no teu corpo Põe o sol em minha vida Nosso amor é tão bonito É gostoso demais Amar você É gostoso demais Tanto prazer Pelo bem que nos faz É gostoso demais Fazer amor com você Esta noite eu não dormi Só pensando em você Descobri em você Descobri em teu abraço O pedaço do infinito Entre beijos Entre beijos, abraços e gritos Põe estrela no teu coração Põe estrela no teu corpo Põe o sol em minha vida Nosso amor é tão bonito É gostoso demais É gostoso demais Amar você É gostoso demais Tanto prazer Pelo bem que nos faz É gostoso demais Fazer amor com você É gostoso demais Amar você É gostoso demais Tanto prazer Pelo bem que nos faz É gostoso demais Fazer amor com você É gostoso demais Amar você É gostoso demais Tanto prazer Pelo bem que nos faz É gostoso demais Fazer amor com você